Olá humanos, eu sou o Armis e sejam bem-vindos a mais um episódio de Subnáutica aqui no canal. Hoje a gente vai continuar vendo o que a gente consegue descobrir dentro da Aurora. A única coisa é que a gente não consegue entrar no Headquarters do Capitão, por algum motivo. Tá faltando algum código, uma informação. Olha o outro extintor no chão. Falta informação, PDA, alguma coisa assim. Posso canear as mesinhas. Mesa de barco. Tá. Mas aqui só. Agora tem algum PDA pra cá, alguma coisa. Eu esqueci algum PDA lá atrás. Difícil de saber, né? Eu vou dar mais uma vasculhada aqui pelos lugares que eu fui. Pra ver se eu acho alguma coisa, alguma informação. E eu já volto. Bom, eu voltei. E eu vim até a sala da administração. E tem um data download aqui. Mas só. Não tem PDA nenhum. Não tem... Tem um livro da Altera no chão. Sinto que a gente vai ter que voltar aqui depois. Porque eu não tenho código do Capitão em lugar nenhum. É isso. Vamos lá. Mas a gente tem o traje de camarão. Já ajuda bem. Deu extintor aqui. Cadê meu Simoth? Simoth. Tá ali, ó. Meu Simoth. Tá ali. Ah, não. Ai, ai. Aí eu caí na água. Aí eu tô de brincadeira. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou salvar primeiro. E aí eu vou mostrar pra vocês. Por que que eu digo que eu tô de brincadeira? Cadê a frente da Aurora? Olha ele ali, ó. Olha o meninão ali, ó. Vocês tão vendo? Aquilo é o motivo de por que é tão difícil ficar nessa parte. E agora a gente corre. Porque a gente deve ter chamado a... Nossa. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Ele veio, não veio? Atrás da gente? Sei lá. Olha, eu não quero mais saber. Obrigado. Obrigado, moço. Monstro. Sei lá, coisa. Falou. Bye, bye. Tchau. Fui aí. Deus. Eu vou voltar pra base. E a gente já volta. Voltamos. Vai. Simoff. A primeira coisa que eu quero fazer... É... Gastar o negócio que eu tenho. Eu tenho um negócio aqui. Não tem? Peguei o negócio? Cadê? Melhorias. Eu tenho... Esta coisa aqui, ó. Agora o Simoff pode ir a 300 metros de profundidade. Aqui tá tudo cheio. Obviamente tá tudo cheio. Tem um monte de bateria. Um monte de comida, um monte de... Fora os pips que eu mandei pegando lá. Tá. Blueprints. Seria bom. Seria muito bom. Se eu conseguisse fazer uma base. Mas... A única sala que eu tenho pra fazer a base é a sala do scanner. Se eu tivesse como fazer uma sala multipropósito, seria bom. E eu sei mais ou menos onde tem uma sala multipropósito pra gente escanear. Então... A minha proposta é ouvir o rádio primeiro e depois ir atrás da sala multipropósito. Eu sei que eu tô cheio de item. Eu não posso dropar os itens se o inventário não estiver cheio. Ou eu não posso dropar os itens aqui. É isso. É só isso. Eu não tenho um negócio que eu consigo fazer? Uma caixinha. Quatro titânias. Um, dois, três, quatro. Bora fazer a caixinha. O único ruim dessa caixinha é que ela fica voando lá fora. Tá. Boiando. Boiando. Eu sei. Boiando. Dois. O que eu vou guardar aqui dentro? Eu vou guardar... Um, dois, três, quatro, cinco baterias. Porque eu não preciso de tudo isso. Isso aqui é do Cyclops. Quero guardar meus enfeites, que são os posters. Quero guardar o extintor de incêndio, que eu não sei se eu vou usar tão cedo. Uns dois negócios desses. E só. Beleza. Então, temos agora um armário. Já vai, rádio, por favor. Ele ficou fazendo... Nossa, eu comi. Ah, e eu nubei muito. Olha só. Vamos lá. Mensagem de rádio. Aurora, isso é Sunbeam. Obrigado, Sunbeam. Obrigado. Agora você consegue entender por que a gente não está pegando o rádio, né? Infeliz. Infeliz. É como se fosse uma vontade nossa pegar o rádio. Tá bom. Vamos lá. Agora, eu vou atrás de achar o lugar onde a gente tem a sala multipropósito. Porque sem uma sala multipropósito, eu não consigo colocar meus enfeites, né? E aí? Vamos aqui nos negócios. Aqui, ó. Lifeguard 17 está perto de um sistema de cavernas. Então, eu vou colocar ele aqui. Vou até colocar ele em amarelinho. Por quê? Porque esse sistema de cavernas me interessa. Nossa senhora. Olha o bicho. Repolho, hein? Maravilha. Eu estou com pouca... Com pouca bateria no Simoff. Mas eu acho que vai dar. 55%, né? Porque o final vai até 100. Acho que dá para ir e voltar. Olha só. 300 de profundidade. O que acontece é o seguinte. A gente não foi... A Altera não é a primeira empresa a chegar nesse planeta. Ou... A Aurora não é o primeiro... A primeira nave que chega aqui. As cobrou, né? Não... Elas moram dentro dos... Esses cogumelos estranhos. E aí? O que acontece... Sai cobrou, né? Olha ali, olha Eu sei Possivelmente predatória, moça Tem algo para eu escanear aqui dentro? Nem tem, olha Deixa eu voltar para lá É legal ser menor do que tudo, né? Uhul, atividade vulcânica Bye bye, tchau, fui aí Você é louco? Você é louco Sai, sai, sai Uhul, quase que eu bato Deve ter uns bichão perto disso aqui Porque essas coisas são sempre muito perigosas E aquilo ali, o que que é? Oh, umas caixinhas As caixinhas aqui não tem nada dentro? É, mas são umas caixinhas 50%, 51% Estamos bem ainda Sai, sai cobra Nem vem Eu estou num envelope de metal Sai fora Defeito de titânio Vamos procurando Aqui tem outra basezinha Certo? Outra basezinha com um baú Não, obrigado, eu não vou descer Eu não vou sair por causa de um baú Nem a pau Olha aqui Achei Fechou Fechou Isto É uma sala multipropósito Yes Eu acho que eu preciso de duas E aqui tem duas Se bem que Por que que eu preciso de duas, né? Essa sala está inteira ou não? Vamos entrar aqui dentro Eu entro por aqui? Eu entro por aqui? Não, eu não entro por aqui Esse vidro está inteiro? Esse vidro está inteiro Puts Thermal plant fragment Oh! Um de dois Um pulo Um pulo Fragment Aí estouramos, hein? New blueprint Acquired Modificação Station Putz, um de três 30 segundos Ah, 30 segundos Tá bom Tá bom Tá bom Tô indo Tô indo Bem-vindo Bem-vindo Capitão Também? Eu tô a 260 metros de profundidade Thermal plant Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma manobrada no Simoth Pra ele ficar assim Meio que próximo à entrada aqui Ih, essa não é a entrada? Ó, não Cadê a entrada? Power Cell Charger Boa! Onde é que entra na base? Ah, pelo quebrado Logicamente pelo quebrado, Hermes A base toda fechada Bom, falta um daquilo ali Vamos pegar o Simoth Porque eu não confio muito Dropping Stinger Stinger é ferroador, né? O que é isso aqui? Magnetite Ah, tá bom, tá bom Já vou, já vou, já vou Eu vou parar aqui O Observatório Nossa Senhora Ih, tem umas piranhas ali, ó Ali em cima Beleza 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 Encheu de oxigênio Viu? Olha o PDA Oh, máquina de filtragem de água Nossa, como demora Ah, meu oxigênio Que bom que é uma só que precisa New blueprint Acquired Aí, tomei Tomei dano Data Box Ultra High Capacity Tank New blueprint Acquired Oh, um Uma Plantação de De Parede New blueprint Acquired 30 segundos Tá, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Ai Tô meio Stingerizada Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Cadê, cadê Nossa Senhora Tá bom Tá bom O duro é que eu quero ir ali pra cima também Ir ali pra cima eu preciso subir a escadinha Sai Stinger Sai Stinger Aí Tomei o Stinger na cara ali PDA Bom, não tem mais nada aqui Poxa Aí me perdi Tá ali Podia ter outro pedaço de modification Negócio por aqui, né O que é aquilo ali? 30 segundos Olha, o PDA Integrar no PDA Que que eu tenho de blueprint, vamo lá Peguei um monte de blueprint O seguinte A cama Wall planter Falta um modification Olha Diferente, hein? Os reatores Máquina de filtragem de água Muito bom Thermal plant Muito bom E aqui eu tenho Salas 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 Eu só vou dar mais uma rondada por aqui Porque É meio incomum Acontecer isso dessa forma Você ter Você ter Dois Pedaços de três Assim Tudo bem É só incomum Não é que Não acontece Sai, bicho Vou levar outra magnetita aqui Que Eu tô num lugar meio fundo Bom, beleza Seguinte Agora eu preciso voltar pra minha base Mas como ainda tem esses bichos aqui Que provavelmente vão me encher os piquas A gente vai voltar junto, tá bom? Até pra eu não voltar sozinho Aqui Aqui embaixo não é nada agradável Inclusive O que os caras fizeram base aqui, né? Ó Esses bichos ficam gritando É Pra você também É Eu queria uma saída Tá podendo? Pode estar acontecendo Imagina Espero que nenhum de vocês assistindo seja claustrofóbico Porque Eu entrei por um buraquinho no fundo da caverna E é isso aí Preciso achar outro Pra sair Cê é louco Ó o bichão saindo dela Au Bati Eu só bati porque eu tô um pouquinho tenso Diz que isso aqui é o buraco Olha só a superfície Eu ainda tô a 140 metros dela Mas a superfície Bom, beleza Partiu base 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 Já volto Cheguei Muito bom Vamos lá Agora Olha, tem uma chamada de rádio O que que eu preciso? Largar a magnetita aqui Pegar um negócio aqui Vou deixar a magnetita aqui São duas magnetitas Estou com sede? Estou com sede Estou com sede Ótimo Eu preciso Construir uma sala de multipropósito Seis titanios Estas salas elas exigem É... Energia Então eu posso colocar painéis solares nelas Posso colocar Bioreator Inclusive o bioreator é bem fácil de fazer Gostei Tá bom Então o que eu vou fazer agora É... Pegar isso aqui ó Um monte de titânio Mas assim Um monte de titânio Eu tenho chumbo? Tenho Então é só um monte de titânio mesmo Vamos começar por... Titânio E... Eu ainda não decidi se eu já volto ou se eu acelero Eu acho que eu vou acelerar Então bora Voltamos para a base Com um monte de... Metal Salvage Então... Acelera aí Com este monte de titânio Agora sim Um monte de titânio Eu vou fazer isso aqui Ahn... Ate precisa de quartzo Precisa de lítio Mas eu não vou fazer ainda Cobre? A gente tem um cobre? Ups... Eu não tenho um cobre Tá... Mas e o bioreator? O bioreator eu tenho? Coisas do bioreator? Ah... Mais fácil hein? Eu vou pegar esse... Um lubrificante Vou deixar os dois First Aid Pegar esses dois Negócios Fazer um kit de fiação Tem quartzo comigo? Tem quartzo comigo Agora eu só preciso da minha ferramenta de consumo de habitat Que já está comigo Para começar a brincadeira Vamos nós Eu gostaria muito que a minha base Cadê a Aurora? A Aurora está para lá Legal... Então eu vou começar a minha base E aí, tudo bom? Sai! Ele soltou as bolinhas Construiria muito com a minha base Se ficasse aqui assim Então, dois Uma sala multipropósito Aqui assim, ó Sala multipropósito Aí eu quero construir um hatch Pode ser prudente Separar o trabalho E levar espaços Para maximizar a produtividade Trata esse espaço Como sua casa Mas nunca esqueça Que não é Outra sala multipropósito aqui Eu entendi, moça Obrigado A aposta Apoio de energia Emergencie Emergencie Ouro de energia Provação Oxidência Offline Logo aqui Logo aqui Eu quero colocar um bio-reator Uma essência de energia É um passo crítico Para a sua própria eficiência Apenas para manter um fotogênese Deve manter um fotogênese Isto aqui é vida biológica. Maravilhoso! Meu bio-reator. Agora, o que mais eu quero fazer aqui dentro? Eu quero fazer a minha Moon Pool. Que eu não tenho as coisas ainda. A minha Scanner Room. Que eu não tenho as coisas ainda. Então, antes de mais nada, eu vou fazer um fabricador. Que eu ainda não tenho as coisas. Wall Locker. Wall Locker parece bom. Wall Locker. Vou botar ele aqui assim. Mais pra direita, mais pra... Aê! Eu vou fazer uns dois já. Porque... Sabe como é que é, né? E o mais legal é que a gente consegue agora... Colocar coisas dentro dele. Mas, por enquanto... Eu vou só pegar as minhas... Coisas que ficam aqui. Tipo esse monte de coisa aqui. Hum... Esses negócios eu vou deixar aqui. Minha base está aqui. Eu já consigo fazer um negócio desse? Eu já consigo fazer um negócio desse? Ah, consigo. Seria ótimo se ele ficasse do ladinho da porta, né? Ah... Seria. Olha, eu posso botar ele aqui em cima. Por que não, né? Por que não? Temos um fabricador. Vamos lá. Chumbo... Quartzo... Ouro... Prata... Lítio... Rubi... Magnetita... Urânio... Aí aqui eu vou colocar... O Silicone... O Bleach... O Cave Sulfur... Calma lá, gente. Calma lá, gente. Calma lá, gente. Que eu só tô migrando as coisas pra minha nova base. Esse monte de coisa. Vamos lá. É... Um monte de bateria. Deixa uma bateria 100% comigo. Esse monte de comida. Esse módulo aqui é novo. Ah, é isso. É isso. É isso. Esta sala aqui eu quero que seja... O meu quarto. Então... Eu vou fazer nela... Uma... Cama. Que eu não consigo fazer porque precisa de Fiber Mesh. Vamos só fazer uma bancada. Uma bancada. Pronto. Quero fazer uma bancada. Quero colocar... Minha cama vai ficar aqui. Então eu vou colocar... Este pôster. Este pôster. E este pôster... Ah... Não, não gostei. Cadê o pôster do Keep Calm? Pôster do gatinho... Aqui. Que bonitinho. Pôster do gatinho. E o pôster do filme ali assim. E aí eu tenho... O meu bichinho. Hã? Ah... E sim, hein? Tá ficando. Bom... Esse era todo o tempo que eu tinha pro episódio de hoje. No episódio seguinte, a gente vai continuar pegando um pouco de recurso pra eu construir as outras salas daqui da minha base. Mas antes de mais nada, eu vou ouvir as ligações de rádio que eu tenho lá. Tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários do vídeo se você está gostando da série. Eu sou o Armis. E até a próxima.